Olá, Curiosos e Curiosos Plantão! Hoje o tema de hoje é o time exclusivo aos brasileiros. Então, o time de hoje será o Agro-Imperial de Salinópolis. Então, vamos continuar depois. Voltamos. Meu nome é Thiago, estou Curiosos de Plantão. Vamos falar mais sobre o Agro-Imperial de Salinópolis. O Agro-Imperial de Salinópolis, de Pará, foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Salinópolis, de Pará. Fundado em 1960, seu escudo contém um caçul e uma coroa. Podem supor que seu mascote é um caçul, lembrando que é só uma suposição. Contei poucas informações. Como não temos muitas informações e, na maior parte, filtro só é de história de futebol, que é um bloco. Peço aos outros moradores que conhecem o time para melhorarmos essa informação no futuro. Não encontrei nenhuma razão sobre, mas mais sobre, então, compartilhe, agradeço com os seus vídeos aqui, deixe muito like. Obrigado. 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 Obrigado.